Jesus, muito obrigado Jesus. Queremos ser um com o Senhor. Queremos permanecer sempre com o Senhor. Senhor Jesus, dá-nos esta graça de não nos depararmos do Senhor, mas sempre sentir o seu amor, a sua graça, a sua presença viva em nós, em volta de nós, dá-nos a graça e sentimos a presença dos nossos irmãos, para que possamos também sentir que eles devem te amar, sentir o teu amor, que todos voltem para o Senhor. Senhor Jesus, ensina-nos a sempre permanecermos com o Senhor. Senhor, o Senhor entrou em nós hoje, com o Seu corpo, sangue, alma e divindade. O Senhor está conosco, Jesus. Estamos unidos e dá-nos esta graça, Senhor, da permanência, não só o dia todo, mas sempre, Senhor. Então nos separemos de vós, sentindo a sua presença em tudo o que fizermos no dia de hoje, em tudo aquilo que o Senhor nos pedir, no amor, na caridade. Senhor Jesus, muito obrigada por tudo. Nós te adoramos, Jesus. Nós te agradecemos o teu grande amor por nós. Permaneça conosco, Senhor. Nós somos pobres e fracos, mas com a tua presença, estaremos fortes e corajosos. Dá-nos a graça, a perseverança. Muito obrigada, Jesus. Te adoramos. Muito obrigada.